Oi pessoal, tudo bem? Tia Elen está passando aqui para dar uma aula de redação para vocês, mas é uma aula diferente. Então, eu trouxe duas combinadas, a tia Mariana e a tia Kerem. É uma aula de produção oral que vocês podem fazer na casa de vocês, com a família de vocês. Tia Elen está aqui com uma caixa e eu vou entregar objetos para cada uma delas e uma vai continuar a história da outra. Então, nós vamos por tia Mariana e começou com a flor. Aí ela começa contando a história da flor. Aí a tia Kerem ganhou um caderno. Aí a tia Kerem tem que improvisar a história e fazer o caderno entrar na história da flor. E assim nós vamos, um e com o outro, tá bom? Eu vou começar com a tia Kerem. Tia Kerem é um celular. Ela tem um tempo, vai. Pode ir. Era uma vez, outra menina que se chamava Aninha. E ela queria muito ganhar o celular de presente. Mas, sua mãe viu o Olavo uma garrafinha e pensou, acho que a Aninha vai gostar mais. Tia Kerem, o que eu quero é criar para você que está lá embaixo. Mas, a Aninha, quando a Aninha viu o Olavo, ela lembrou desse brinquedinho. E ela preferiu trocar o Olavo por esse brinquedinho que a tia Kerem não lembra o nome. Spinner, Spinner. Pronto, vai de lá. Aninha resolveu escrever no seu diário que toda essa história que queria um celular, mas que no final de tudo ficou com o Spinner. Então, a Aninha, ela tem o seu melhor amigo, que mora do lado da sua casa. E ela pensou assim, por que eu não comprar um dinossauro para o meu amigo? Porque ele adora fazer coleções de dinossauros. Ela foi até a loja, a sua mãe, e comprou um dinossauro para seu amigo Pedrinho. E, claro, com essa pandemia, ela não pode esquecer na bolsa o álcool gel. Agora, as tias vão começar a dar fim para a história. Cada uma vai ganhar só mais um objeto. Vai lá, tia Kerem. Aí, Aninha e Pedrinho, Aninha pegou o seu unicórnio, que é o seu bichinho favorito, e o Pedrinho pegou o seu dinossauro favorito e saíram para brincar na pracinha. Mas de máscara, né? Porque nós não podemos arriscar. E, no final de tudo, eles encontraram a bola e foram brincar mais um pouco. Felizes para sempre. Viu, pessoal? Até que a gente conseguiu, meio sem pé na cabeça, porque alguém que quer um celular e ganha uma garrafa de rabo colado, se dá bastante feita, não sabe o que quer. Mas é um tipo de atividade que vocês podem fazer na casa de vocês, com mais pessoas. Algumas pessoas têm dois irmãos, não dá para contar ninguém de fora agora para fazer. Mas quem tem o número maior de pessoas em casa, fica mais divertido ainda. E, negavelmente, a gente se divertiu fazendo as atividades. E façam o que vocês vão ver, que vocês vão gostar. Depois que criarem uma história bem absurda, vai lá no caderninho, tenta reescrever essa história. Pessoal, título, se a história couber um título, porque, às vezes, a coisa se perde e não dá para formar um título. parágrafo, pontuação, historinha com começo, meio e fim, ok? Então, é só isso, pessoal. Um beijo e boa criação para vocês. Tchau, tchau!